Eu assisti o vídeo de um criador de conteúdo sobre a Urban 150 da Shine Ray, e esse vídeo foi uma opinião, o nome do vídeo é Shine Ray Urban 150, será que vale a pena? E é o vídeo do nosso querido Rafael Cantarelli, do canal Papo de Scooter, Rafael Cantarelli, que é um caboclo nordestino, meu conterrâneo aqui do Nordeste, é um cara que tem um trabalho muito interessante lá no canal Papo de Scooter, eu confesso que eu nunca fiz react aqui, principalmente de pessoas que não fazem parte do meu círculo de amigos, o Rafael não faz parte do meu círculo de amigos, conheço o Rafael pessoalmente, e refleti muito se valia a pena fazer esse react, refleti muito se isso não ficaria muito ofensivo, mas a ideia é essa mesmo, é fazer para ser ofensivo, Mas de outra forma, eu concordo com muitos pontos que o Rafael colocou aqui, mas eu preciso deixar claro alguns pontos antes de reagir ao querido Rafael Cantarelli, inclusive esse print de tela ficou maravilhoso Rafael, ficou legal, eu preciso deixar claro alguns pontos, primeiro, eu acho esses canais de react realmente, eu acho um negócio bizarro porque é meio que parasitando o conteúdo, não é o caso do que eu estou fazendo aqui, aqui eu estou gerando contraponto, e obviamente que eu estou abrindo margem para o próprio Rafael fazer um react de algum vídeo meu, então Rafael Cantarelli, Rafa, fica à vontade sempre para você reagir, falar qualquer coisa, mas eu preciso fazer um contraponto, este vídeo aqui não é um react para poder sugar a sapiência do Rafael Cantarelli, ou o conhecimento do Rafael Cantarelli, ou o conteúdo dele, porque sinceramente eu não preciso disso, mas é um contraponto, eu estou fazendo uma reação, coisa que eu nunca fiz aqui no canal, nunca fiz, nunca, nunca, nunca fiz principalmente de canais de pessoas que eu não tenho relação nenhuma, é o caso do Rafael Cantarelli, eu faço de amigos, eu faço na zoeira, mas agora é um assunto realmente muito delicado, porque é de uma pessoa que não faz parte do meu círculo de amigos, eu acho o Rafael um babaca, ele me acha um babaca também, provavelmente, então por isso que eu acho que pode ser uma coisa muito delicada, o Rafael assistir isso, ele ficar um pouco incomodado, mas Rafa, você sabe que eu sempre lhe tratei bem, você sempre me tratou bem, eu te acho um babaca, mas isso não quer dizer nada, e eu acho que a recíproca é verdadeira, então sinta-se por favor à vontade de pedir para eu tirar o vídeo, se você não se sentir confortável, e você tem todo o direito de reagir a algum vídeo meu, e falar o que você pensa, eu te dou total direito de fazer isso, e obviamente é a recíproca, você tem direito da réplica, se você quiser, mas o ponto é que eu concordo com várias coisas que o Rafael diz aqui, e discordo de outras, coisas, então por isso que eu acho que vale a pena eu colocar um contraponto, porque eu sou patrocinado pela Shinerai, então eu acho engraçado, porque assim, eu ganho para representar alguns produtos da empresa, e o Rafael, ele não ganha nada para defender a Honda, então eu acho muito engraçado, então eu acho, eu ganho dinheiro, tá? Eu ganho dinheiro para representar, eu não sou menino de recado, como eu disse aqui, tem menino de recado da Shinerai, mas eu não sou, e eu não estou aqui amando da Shinerai, preciso deixar várias coisas claras aqui para ninguém dizer, ah, o cara está sendo pau mandado da Shinerai, não, não, eu estou vindo aqui de minha livre e espontânea vontade, eu não estou representando a Shinerai neste momento, eu estou falando por Francisco Sepúlveda, né, eu estou falando por mim mesmo, não estou falando pela Shinerai, e eu preciso até legalmente dizer isso, mas eu preciso gerar um contraponto, porque eu sou patrocinado pela marca, e o Rafael soltou algumas indiretas que eu vesti a carapuça, eu vesti a carapuça, inclusive eu vou mostrar para vocês um comentário que ele fez exatamente sobre isso, então eu achei interessante eu mostrar aqui para vocês um comentário que o Breno Rafael fez, olha só, comentário do Breno Rafael, ele colocou aqui o seguinte, você com a credibilidade que você falou que a Volts era, e olha o que aconteceu com ela, obrigado por falar isso quando você fala mal da moto, a moto, é porque assim, o Breno Rafael escreveu lá do jeito dele, tá, obrigado por falar isso quando você fala mal a moto presta, já posso comprar uma, ele está sendo irônico, né, e ele diz aqui, fez muita gente perder dinheiro quando falava da Volts, e aí Rafael, o meu gatilho para fazer esse vídeo foi exatamente a carapuça que eu vesti, e como eu sou um cara da treta, eu me achei no direito de fazer esse vídeo aqui em resposta, em contraponto ao que você escreveu aqui, então se você não quiser que eu continue com esse vídeo no ar, é só me pedir que eu tiro do ar, mas eu me senti, eu vesti a carapuça, eu não sou hipócrita, então eu digo aqui, vesti a carapuça mesmo, então eu pensei, cara, eu vou fazer uma resposta, e o Rafael Cantarelli respondeu, por isso mesmo que não falo mais de marcas que não tem profissionalismo, a Volts foi um aprendizado, e não errarei mais, pior é o pessoal que falou da Volts, e agora estimulando a Shinerai, putz, Rafael, putz, vesti a carapuça, porque hoje a única pessoa, a única, que falou da Volts, e agora estimula a Shinerai, sou eu, que sou patrocinado da Shinerai, e fui patrocinado da Volts, e aí vamos voltar no tempo, recordar é viver, Rafael Cantarelli, recordar é viver, eu vesti a carapuça, porque hoje sou a única pessoa que fala disso, e aí vamos lá, preciso recapitular, Rafael é uma pessoa que eu tenho muita gratidão, porque, e eu falo isso mesmo, tá, agora eu vou, eu não estou sendo cínico, eu sou cínico 90% do tempo, aqui no canal, mas eu não estou sendo cínico agora, Rafael é um cara que eu tenho um dever de gratidão, um sentimento de gratidão, porque ele foi um cara que me conectou a Volts, repita, eu não estou sendo cínico agora, ele me conectou a Volts em 2019, o Rafael Cantarelli, ele foi o precursor de scooters elétricas aqui no Brasil, né, como youtuber, né, como criador de conteúdo, ele foi o precursor, ou seja, ele foi um dos primeiros, se não o primeiro, cara, a mostrar um scooter elétrico, operando, com uma boa autonomia, né, que era a EV1 da Volts, e ele trouxe todo esse conceito junto com a Volts, e eu fiquei, na primeira vez que eu vi o vídeo dele mostrando a Volts, que na época era uma empresa muito promissora, e eles tinham muito pé no chão, a Volts tinha um pé no chão, eles pesquisaram muito até decidirem, e escolherem a Aima X6, que foi batizada aqui no Brasil como Volts EV1, como uma moto de trabalho deles, e o Rafael fez um vídeo excelente, mostrando a moto, cara, eu fiquei doido, entrei em contato com o Rafael, e falei, Rafa, por favor, me conecta com esses caras, porque eu quero, eu quero fechar alguma coisa com eles, Rafael, ele foi muito generoso, e ele me fez o contato, então, independente do que eu penso do Rafael, eu preciso dizer pra vocês dos valores que ele tem, então ele foi um cara muito generoso, me conectou a Volts, que até então a Volts era uma empresa muito promissora, fechei contrato com a Volts, e fiquei por um ano e alguma coisa com a Volts, e o Rafael também, Rafael divulgando, Volts é uma empresa nordestina, pernambucana, e o Rafael sempre trabalhando junto com a Volts, eu tava lá no time, e foi nesse momento que eu tive mais contato com o Rafael, e vi que o Rafael é um cara que entende de moto, entende do mercado, é um cara espirituoso, é um cara gente boa mesmo, gente boa, quem conhece o Rafael pessoalmente, sabe que ele é um cara gente boa, e ele é um cara que entende do mercado, ele sabe do que ele está falando, ele entende de escuta, ele respira e escuta, ele vive disso, ele vive a escuta, então eu preciso deixar claro pra vocês, o que eu penso sobre o Rafael Cantarelli, a parte que eu acho ele um babaca, é pela atitude dele, de ser um covarde, dele nunca questionar, covarde em relação a Honda, não em relação a vida dele pessoal, eu não estou fazendo ad hominem, tipo o Rafael Cantarelli é um covarde, ele pessoa homem, estou dizendo que ele é um covarde em relação ao canal dele, as opiniões dele, em relação às motos, às scooters, então eu espero que o próprio Rafael entenda esse meu posicionamento, eu acho ele um babaca, porque ele é covarde, ele não peita a Honda, ele não questiona, ele não se posiciona, ele não tem opinião própria, ele é um cara que ele simplesmente, ele replica o que a Honda diz, e pra ele está tudo certo, e o que existe é Honda, e talvez em Amarra, e ele não questiona, porque ele tem medo, de não ter mais o acesso a Honda, por quê? Porque ele trabalha no nicho, que é muito difícil, e aí vem a minha parte empática, do Rafael Cantarelli, eu entendo que o Rafael Cantarelli, ele trabalha com um nicho muito difícil, que é o nicho de scooter, ele é nordestino, assim como eu, e por isso que eu admiro o Rafael, e eu preciso aqui, antes massagear, dar um beijinho, antes de morder, porque vocês tem que entender, que nem sempre, a pessoa que vai fazer uma crítica, ela não gosta da outra, ela não gosta do trabalho, que é o meu caso, não é esse o ponto, eu admiro o trabalho do Rafael, e eu tenho algumas ressalvas, e eu não espero, a recíproca dele, simplesmente o que ele acha, não me importa, eu não ligo, eu só estou simplesmente aqui, falando o que eu penso, sem me interessar com a opinião dele, que eu realmente não me interesso, mas, eu preciso dizer para o meu público, e para quem está assistindo, e para quem está fora da bolha, que o trabalho desse caboclo aqui, que é um rapaz bonito, dá para ver que é um caboclo, o Rafael é um cara legal, vocês morrem de rir com ele, porque, não, eu estou falando, ri de verdade, não ri dessa foto, ri porque ele é um cara espirituoso, divertido, alegre, é um cara muito gente boa, gente, eu conheço o Rafael pessoalmente, é um cara realmente muito agradável, mas, ele tem um nicho de mercado muito difícil, que é Scooter, e ele só fala de Scooter, gente, então qualquer lançamento que tenha, fora do nicho de Scooter, ele não fala, então assim, ele está aqui no Nordeste, ele está isolado, ele fala só de Scooter, que é um nicho muito específico, então, ele, por isso que eu entendo, que ele é, ele é, é covarde mesmo, ele não fala mal da Honda, ele não fala mal da Yamaha, porque, cara, se ele não bajular, com essas duas marcas, o que será dele? O que será do canal dele? Não é não, Rafa, eu entendo você, eu sou empático, então, dito isso, sendo empático, entendendo o trabalho do Rafael, de fazer aí, é, a representação da Honda e da Yamaha, porque, é o que tem para hoje, é o que tem, né, Rafa, e aí também, aceitando algumas migalhas aí, das ONGs, e, não aceitando, nem, sequer sair de casa, para ir lá no Pina, na loja de fábrica da Xinerai, para olhar a Urban, ele não quis, e é isso que nós vamos falar hoje, que é exatamente sobre, a Urban 150, que ele coloca aqui, será que vale a pena? É o vídeo dele, que eu vou reagir aqui agora, então, vamos lá, vamos assistir o canal dele, é o meu primeiro react aqui, mas, por que você está fazendo isso, tio Chico? Porque eu quero, e porque eu acho que, eu preciso fazer um contraponto, algumas, algumas ideias do Rafael, que eu não concordo, e outras que eu concordo, vocês verão agora, será um vídeo longo, então, aguardem, fiquem aí assistindo, vamos lá. Urban 150, a Xinerai, está trazendo uma nova scooter, para o mercado brasileiro, mas será que essa scooter, vai ser uma boa opção? Será que vale a pena comprar? Fica comigo até o final desse vídeo, que você vai ver, qual é a minha opinião real, porque eu ia comprar uma uva, mas eu decidi, que eu não vou comprar mais, então me acompanha, até o final. E aí, beleza, Rafael Cantarelli do canal Copa de Scooter, aqui você sempre fica muito bem informado, sobre o segmento de scooter, no Brasil e no mundo, e claro, se você não for inscrito ainda, clica no botão de se inscrever, porque você vai ter sempre, muito conteúdo atualizado, sobre esse segmento, e hoje eu quero exatamente, falar um pouco sobre, a Urban 150, essa scooter, há umas duas ou três semanas, a gente até falou, do scooter talk show, é uma live onde eu e o Clay, do canal Play Play Plus, a gente tem toda segunda-feira, 20h30, então se você quiser, trocar uma ideia sobre scooter, aparece na live, porque é um público muito legal. Ô Rafa, Rafa, aproveita o biscoito, tô dando o biscoito pra você, aproveita aí, entendeu? Quem sabe aí você chega nos 100 mil inscritos, você tá com 88 mil, aproveita, já já você chega nos 100, tô dando esse biscoito aí. Ah, deixa eu deixar claro pra galera, eu não ligo pra quem fica chateado comigo, me achando arrogante, eu não ligo não, a ideia é exatamente perder inscritos, quem fica pensando que eu quero agradar o público, vai ficar achando aí, vai ficar pensando, porque sinceramente eu não vim aqui pra fazer amigos. Então a gente falou sobre esse lançamento que a Chinerai estava trazendo aqui para o Brasil, muito bom, como eu gosto de sempre falar, eu acredito que as marcas investindo no segmento de scooter aqui no Brasil só tendem a crescer o segmento, então isso é maravilhoso. Porém, quando eu vi exatamente a proposta da Urban, eu achei ela muito boa, e eu até, quem sei não, vou adquirir uma, para que a gente possa testar aqui no canal, e eu trazer um conteúdo diferente, um conteúdo focado para outro público, que de repente está querendo ingressar no segmento de scooter, e ver a Chinerai como uma alternativa, principalmente porque o preço dela foi muito bom, quando ela apresentou o Cor 16.290 reais. Então esse preço para um scooter que é muito semelhante à Honda ADV, custando praticamente 10 mil reais a menos aí no seu lançamento, é uma opção muito boa. Rapaz, eu acho o Rafael extremamente elegante, quando ele fala semelhante, eu achei isso muito legal do ponto dele, porque ele não usou palavras agressivas, vocês percebem que o Rafael, vocês vão percebendo em todo esse vídeo que ele fez, a elegância dele, diferente do meu perfil, eu sou uma pessoa pouco elegante, e uma característica do Rafael é a elegância em falar, mesmo dando pancada, ele sabe dar com elegância, vocês viram que ele não usou a palavra, palavras que são mais pejorativas, ele usou uma palavra bastante adequada para a Urban 150, eu vou voltar aqui para vocês ouvirem, prestem atenção. Um scooter que é muito semelhante à Honda ADV, custando praticamente 10 mil reais a menos no seu lançamento, é uma opção muito boa, porém, vocês vão ver que tem pontos aí bem complicados para quem de repente adquirir essa scooter, pode ser que para você não seja, e é isso que eu quero trazer nesse vídeo, mas antes eu já queria até falar para você, comente aqui no vídeo, lá no vídeo dele, assiste o vídeo, depois que eu der a minha opinião, aí você me diz. Aí eu vou fazer o seguinte, para ainda dar mais força para o Rafael, eu vou deixar na descrição, vou fazer um corte disso aqui, obviamente, vocês verão o link que eu vou deixar na descrição do canal, do vídeo do Rafael Cantarei, para vocês se inscreverem lá no canal dele, afinal de contas, estou usando a imagem do caboclo, não vou dar esse biscoito para ele, tem que dar, é justo. Se você concorda, se você discorda, o que você acredita que essa scooter vai representar no mercado brasileiro, eu acho que vai ser muito bom, a gente fazer um debate, para essa comunidade de apaixonados por scooter, então não deixa de comentar, dá a sua opinião, toda a opinião vai ser bem interessante, para que a gente possa aqui estimular, e claro, trazer até um outro vídeo, debatendo, eu quero exatamente mostrar, como esse segmento hoje, ele é muito grande no Brasil, a gente está crescendo bastante, e a scooter representa uma fatia grande para o mercado, e mais marcas precisam investir, por isso que eu disse, ponto positivo da Chinerai, ter observado o mercado de scooter, e colocado esse modelo aqui em linha, porém, um dos problemas que eu vejo exatamente, que a Chinerai, ela vai enfrentar aqui nesse segmento, é que o público, ele é completamente diferente, do público que a Chinerai trabalha hoje, vamos lá, a Chinerai, ela é aqui de Pernambuco, porém, praticamente você não vê nenhuma moto da Chinerai, rodando aqui na região metropolitana, porque o foco da Chinerai, sempre foi o interior do Brasil, e por que o interior? Porque ela tem pequenas cidades, onde aquele consumidor, ele precisa de um veículo, que seja o mais barato possível, que ele vai poder ali comprar sem ter uma parcela muito alta, então ele vai parcelar ali em várias prestações, mas ele tem uma parcela acessível, cabe no bolso dele, ele não precisa de um veículo onde ele vai ter grandes deslocamentos, então é basicamente para dentro da cidade do interior, é super de boa, e esse público é menos exigente, porque ele pagou barato naquele produto, atende a demanda, e normalmente esse público, ele utiliza o veículo até o... Calma que agora vem o problema, aí vem o ponto que o Rafael, ele, oh meu Deus, eu entendi o que ele quis dizer, mas algumas pessoas não interpretaram dessa mesma forma, inclusive aqui em casa, não interpretaram da forma que eu interpretei, e aí calma, eu preciso contextualizar, eu vou voltar um pouquinho aqui para vocês ouvirem a fala completa do Rafael, eu entendi o que ele quis dizer, mas não pegou muito bem, eu não entendi algo como capricioso, algo malicioso que ele falou para poder desqualificar a Shinerai, não entendi dessa forma, mas pegou muito mal, porque ele fala que as pessoas vão usar a moto até virar sucata, eu entendi o que ele quis dizer, eu entendi que as pessoas usam sem se preocupar na revenda, e até a moto se acabar, foi isso que eu entendi, mas algumas pessoas, inclusive aqui no meu canal, que vieram falando desta fala dele, replicaram aqui no meu canal a fala do Rafael, entenderam que ele chamou as motos da Shinerai de sucata, eu não entendi assim, mas não ficou muito bom, a fala não ficou muito boa, e eu preciso também fazer uma contextualização, para quem não conhece o Rafael Cantarelli, ele é de Recife, Pernambuco, e a Shinerai é de Pernambuco, então o Rafael está falando com lugar de fala, tem o viés, o Rafael, tudo que vocês assistirem aí, ele tem o viés de ser baba-ovo da ronda, o viés dele é esse, e está tudo certo, é a opinião dele, gente, é a opinião desse caboclo aqui, esse homem bonito, então é a opinião dele, não adianta vocês, ah, porque é a opinião do cara, é a opinião dele, mas entendam que o viés dele, é esse, é o viés de que ronda é ronda, pai, o que ele vai falar agora, que foi um ponto assim, que pegou mal, pegou muito mal, mas eu não entendi dessa forma, eu entendi o que ele quis dizer, tudo que ele falou aí, é verdade, a Shinerai investe muito com motos no interior, e por isso que a ronda fica tão nervosa, e utiliza o rafael, como tipo, agente, sabe, agente, agente, usa como agente, em pernambuco, ou seja, todas as scooters que, que a ronda lança, chamam o rafael, não, somente porque ele é um agente da ronda, agente que eu falo, agente com muitas aspas, tá gente, porque o rafael, ele é pernambucano, e é terra da Shinerai, e quem domina o nordeste, junto com a ronda, é a Shinerai, não é a Yamaha, Shinerai vende muita moto no interior, Shinerai realmente é muito presente no interior do nordeste, aqui no nordeste, Shinerai bota pra lascar, e a ronda, ela sim, ela sente a pressão da Shinerai, então quando ela lança uma scooter, e rafael é um, é um cara, é um baita criador de conteúdo de scooter, a ronda, ela se utiliza desse agente aqui, pra poder lançar as scooters para, com o representante do nordeste, mas o rafael não fala só pro público do nordeste, ele fala pro Brasil todo, repito, o rafael é referência quando se fala em scooter, tá, voltando, essa frase que vocês vão ouvir agora pegou mal, eu entendi o que o rafael quis dizer, que foi, o pessoal usa a moto da Shinerai, até, se acabar, mas algumas pessoas se incomodaram, entendendo que ele falou que, que a moto da Shinerai, motos da Shinerai são sucata, eu não entendi dessa forma, tá bom? atende a demanda, e normalmente esse público, ele utiliza o veículo até o veículo acabar, ele não pensa na revenda do veículo, porque é isso, ele vai usando, 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 e quando ele, na realidade o veículo não presta pra mais nada, ele vai, bota lá na sucata e compra uma outra, e assim vai, porque é um valor que vale a pena, ele ter esse veículo pra essa locomoção ali, dentro das cidades do interior, então a Shinerai tem um público muito grande, com esse foco, com esse tipo de perfil, que é diferente do segmento de scooter, que é um público que aqui no Brasil, ele está crescendo muito, e a grande maioria do piloto de scooter, tem como uma primeira moto, mas ele normalmente vende o carro, então ele tem ali como um veículo secundário, ou as vezes até ele vende o carro, e compra um scooter, mas ele é um público que ele já tem, na realidade, uma outra concepção, então ele já pensa exatamente no veículo, onde vai atender a demanda diária dele, mas ele já almeja de repente pegar uma estrada, ele também já pensa, depois revender esse veículo, e trocar por um modelo superior, então esse tipo aí, de perfil de cliente, é diferente do que a Shinerai trabalhava, e eu vou dar alguns exemplos aqui, de pontos que eu vi extremamente negativos, na Urban 150, e a meu ver, o principal foi fazer com que eu desistisse exatamente, de comprar um modelo como esse, e vou deixar para o final, e aí você vai me dizer se vale a pena ou não, tá bom? Mas são os primeiros erros que eu pude... Agora vêm os pontos que o Rafael, alguns dos pontos, que o Rafael é muito sensato, prestem atenção, e eu vou dizer os pontos que eu não concordo, observar na Shinerai, foi no seu lançamento, ou seja, a marca, ela simplesmente colocou as motos nas lojas, e deixou que cada vendedor, fizesse o conteúdo, não fez nenhuma apresentação oficial da moto, de repente, podia ter feito uma live, e apresentado o modelo nacionalmente, convidando, tanto os futuros proprietários, como a imprensa, mas não fez nenhum tipo de ação, nesse sentido. Não divulgou também nenhuma ficha oficial, nenhuma ficha técnica oficial, E aí, o primeiro ruído de comunicação, já aconteceu. Bom, uma vendedora fez um vídeo, onde ela falava que a suspensão, que tem ali um cilindro de gás, era apenas decorativa. E a fábrica, para comprovar que a vendedora ali estava equivocada, o que ela fez? Trouxe um engenheiro, manual técnico da moto? Não, meu amigo. Passa lá o serrote, serra a bagaça e mostra. Cara, na boa. A meu ver, isso não é nada profissional. Ô, Rafael, Rafa, presta atenção, aqui não é ronda não, fio. Entendeu? Aqui é o método Thomas Medeiros. Entendeu? Passa o serrote. Bom, se está todo mundo criticando, eu vou fazer o prático. Eu não vou trazer um engenheiro, ou engravatadinho, engomadinho, com um pedaço de fita aqui no óculos, e as canetinhas aqui, para dizer, ó, seguinte, pessoal, presta atenção, eu não vou falar assim dos engenheiros, os engenheiros vão ficar chateados comigo. O cara, ó, pessoal, está aqui, não, quem é que vai acreditar nisso, se já disseminaram a mentira? Entendeu, Rafa? Então, é uma atitude drástica, para uma situação drástica, uma situação complicada, precisa, necessita de atitudes drásticas. Então, foi uma disseminação, foi um erro, eu concordo com tudo que você disse até agora. Mas, quando chega nesse ponto, eu discordo de você, porque, cara, não é ronda, não tem esse padrão, não tem padrão. Simplesmente, a China, ela toma o posicionamento que é uma kiss. Ela tem total poder de decidir o que ela quer fazer publicamente. Se ela quiser pegar uma moto da Honda e explodir sendo dela, tirando a marca da Honda e explodir a moto para dizer que a moto é ruim, ela pode fazer uma propaganda fazendo isso, basta tirar a marca Honda e explodir a moto. Entendeu? Se ela quiser pegar a moto dela e serrar no meio para mostrar as qualidades da moto, ela faz isso. Qual é o problema? Sabe, desnecessário. Eu acho que esse seu ponto de querer comparar o posicionamento da Shinerai, que foi um posicionamento drástico para poder dar um calabouca na disseminação de uma mentira, foi muito positivo. Inclusive, você fez esse vídeo exatamente porque reverberou dessa forma. Inclusive, você está biscoitando nesse vídeo. Você está aproveitando o hype, surfando na onda, exatamente por causa disso. Eu sei disso. Então, eu acho, eu não concordo com esse seu posicionamento, tá? Eu acho que foi muito positivo sim. O Thomas mandou serrar, chegou a serra essa zorra, mostra aí que é verdade. Pronto, serrou, mostrou, calou a boca de meio mundo. Entendeu? E é isso. Não tem que comparar empresas, não. Se a Honda faz de um jeito, a Shinerai fez de outro e fez e mostrou e comprovou. Cada um faz do seu jeito. E não é o que a Honda, é o padrão Honda, ou o padrão Yamaha, que não tem padrão nenhum de Yamaha. Então, cada empresa faz do jeito que ela quer. Na boa. A meu ver, isso não é nada profissional. Porque se a marca garante que aquilo ali funciona, bastava fazer uma nota, e o que ele ia vir lá e mostrar, é o que ele ia ter aqui. Que nota, Aqui. Quem é que vai acreditar nisso, senhor Rafael? Hein, Rafa? Quem é que vai acreditar nisso? Chegar lá um engenheiro, olha galera, isso é verdade, esse bilhete. Esse bilhete é verdade. Pelo amor de Deus, Rafa, isso é muito ingênuo, cara. Você acha? Depois de disseminado, um monte de mentira, falando que era mentira, inclusive do fato que você citou anteriormente. Ou seja, foi uma loja que não era autorizada, preciso dizer aqui para vocês, não era uma loja autorizada. A loja chegou lá e lançou um vídeo loucamente, sem se informar com a... E obviamente, como eu disse, o Rafael está sendo super sensato até esse ponto. E eu concordo com o Rafael, ele está sendo sensato. Eu acho o Rafael um cara sensato. E ele está aqui. Neste ponto, eu acho que não. Não é simplesmente chamar o engenheiro. Olha galera, é verdade esse bilhete. Não. O Thomas foi lá, método Thomas Medeiros. Serra esta porra. Serra esta porra. Foi lá, serrou, mandou o vídeo para mim. Foi lá, está aqui, mostra essa zoa. Pronto, cala a boca de meio mundo. Pronto, calou a boca de todo mundo. Você fez o vídeo. Está aí, o vídeo que você fez, que inclusive chamou a minha atenção, porque eu... Gente, preciso dizer uma coisa para vocês. Se eu estou reverberando o vídeo do Rafael Cantarelli, é porque eu acho ele relevante. Tá? O Rafael Cantarelli é um caboclo relevante para o meio da scooter. Vocês acham que eu vou estar fazendo um react de um caboclo desse, porque eu não acho... Inclusive, pego cada frame, Rafa? Putz, não estou te ajudando. Oh, meu Deus. Mas tá bom. Eu acho o Rafael um cara relevante no meio da scooter. Então, por isso que eu estou fazendo esse react. Entendeu, Rafa? Então, na realidade, eu estou te homenageando. Homenagem a mandioca, igual a tia Dilma fazia. Viu, Rafa? Não leva para o coração, não. Eu estou te reagindo, porque eu acho você relevante. E eu não estou sendo cínico de novo. Agora eu volto ao meu modo cínico. Não. Por quê? Tem manual técnico? Não sei. Não sei. A gente não sabe. A gente não tem nenhuma informação oficial. E aí, você pode dizer, então a culpa foi da vendedora. Não, a culpa não foi da vendedora. A culpa foi da marca que não destruiu todos os seus vendedores com uma comunicação clara. Verdade. Entendeu? Por quê? Se a marca tivesse feito um lançamento, nem que fosse interno, apresentado a moto para os seus vendedores, e lá, eles tirassem todas as dúvidas, e a partir daí eles fossem produzir os seus conteúdos para vender a moto, maravilha. Você entende por que eu gosto desse caboclo? Eu gosto dele, eu gosto dele, gente. Gente, eu gosto. Ele é relevante. Você vê que é um cara que tem sensatez. Vai chegar um momento que perde essa sensatez, mas ele é sensato. E eu, é porque eu disse que agora o meu modo cínico voltou, mas agora não. Agora eu estou sendo verdade. Imagina, cada pausa eu vou ter que dizer eu estou sendo cínico, não estou sendo cínico. Então cada um deduz aí se eu estou sendo cínico ou não, mas eu estou falando a verdade aqui. Ele é sensato. Isso é sensatez, eu concordo. Mas não foi feito. Só coloca a moto na loja e deixa a Deus dará. Esse é um dos problemas. E aí quando a gente fala, poxa, mas quando a marca é feita a Honda, é feita a Yamaha, é feita a Zontes, que recentemente eu fui para o lançamento também, da E350, traz à imprensa, para que os produtores criam seus vídeos. E lógico, naquele lançamento sempre surgem dúvidas. E tem o pessoal da fábrica para dar o suporte, tirar as dúvidas, então o conteúdo, ele sai um conteúdo com informações ali oficiais. E isso não aconteceu. Então isso já é um dos erros que vai somando e vai criando na realidade vários pequenos erros que no final você tira completamente a credibilidade. Será que eu vou comprar um veículo que vai realmente suprir a minha necessidade? Ou será que lá na frente vai ser uma bomba? Não sabemos. Peraí, peraí. Agora vamos... Tem muito preconceito disso aí. Deixa eu voltar só um pouquinho aqui. O pessoal da fábrica para dar o suporte, tirar as dúvidas, então o conteúdo, ele sai um conteúdo com informações ali oficiais. E isso não aconteceu. Então isso já é um dos erros que vai somando e vai criando na realidade vários pequenos erros que no final você tira completamente a credibilidade. Será que eu vou comprar um veículo que vai realmente suprir a minha necessidade? Agora ele vem com o viés dele de preconceito, que ele não utiliza isso em outros lançamentos. Eu desafio você que está me assistindo, vai lá no lançamento lá das ONTES. A JTZ fazendo um monte de cagada que fez do ano passado. Se ele lá na biscoitagem, se ele faz esse mesmo viés, esse mesmo tipo de comentário para uma 350E, ele não faz isso. É bem diferente. Então são dois pesos e duas medidas. Vão lá. Ele tem um vídeo, inclusive, fazendo, reagindo lá a 350E. é completamente diferente. Por que será? Por que será? E as ONTES fazendo toda a cagada que ela fez. Eu não fui para o lançamento. Eu não fui para o lançamento. E eu entendi alguma... Eu não fui por alguns motivos também. Exatamente por não concordar com algumas coisas. O Rafael, ele ponderou isso lá na hora de falar da moto. Ele ponderou, gente, ó, seguinte, ano passado, os caras fizeram algumas coisas meio estranhas no mercado. Isso já gera um pouco de insegurança. Será que ele fez isso? Será que ele trouxe esse mesmo viés? Ou é só com a Shinerai? Dois pesos e duas medidas? Ou será que lá na frente vai ser uma bomba? Não sabemos. Pois é. Por isso que eu digo, a galera está criando um hype muito grande em cima da URBA sem ter nenhum tipo de embasamento técnico de como é que essa scooter vai se comportar no mercado. A gente também não sabe como é que vai ficar a 350E. A gente não sabe como é que ela vai se comportar no mercado. É uma scooter completamente nova. E eu preciso fazer esse tipo de comparativo. Não dá para falar da Honda porque a Honda ela não lançou agora nada novo. Mas, por exemplo, vamos lá, vamos citar o exemplo da Forza 350. Eu duvido que o Rafael tenha falado alguma coisa da Forza 350. Do tipo. Porque Honda é Honda. Obviamente que a Honda ela traz mais confiabilidade pelo histórico. A Shinerai, ela tem um histórico que não é tão de confiança assim. Mas, quando a gente fala de Zontes, qual a confiabilidade da Zontes aqui no Brasil? Nenhuma. Tem um ano de mercado. E por que esses mesmos parâmetros, essa mesma opinião não é aplicada a Zontes? Então, eu vejo que tem uma má vontade muito grande do Rafael em relação a Shinerai por algum motivo que não se fica claro aqui. Se é algum motivo pessoal dele, se é alguma questão. E o que me deixa muito triste porque o Rafael, ele é nordestino, e a gente tem que ser um pouco bairrista nessa hora, a Shinerai é nordestina, ele é pernambucano, a Shinerai é pernambucana, ele está em Recife. Ele tem acesso a essa escuta na hora que ele quiser. E ele sequer ele foi ver a escuta. Você vai perceber que ele não quer mesmo. E aí você vai entender muitas coisas que ele está dizendo ali que ele não tem fundamento nenhum do que ele está falando. Inclusive o preconceito dele aflora, cada vez mais. Será que ela vai ter durabilidade? Como é que vai se comportar a revenda dessa moto lá na frente? Por quê? Acredito que se a Shinerai investir nessa escuta e ela for de qualidade, vai sim fazer com que o nome da Shinerai fique muito mais fortalecido no mercado brasileiro. Mas para isso, são esses pequenos erros que não podem acontecer. Porque senão você descalibiliza completamente a sua marca. Depois aí, da polêmica da suspensão, o painel. O pessoal mostrou o painel que por sinal é lindo. O painel... Toda essa base aí que ele fala, tudo que ele vai falar agora daqui pra frente, ele não tem a opinião própria. É baseado em opinião de terceiros. Ele sequer entrou em contato com a Shinerai, ele sequer viu a moto, ele sequer fez qualquer tipo de contato com o concessionário, com o representante da marca, nada, zero. Ele está tirando isso do nariz dele simplesmente porque ele ouviu opinião de terceiros. Ou seja, ele está fazendo parte da mesma massa que reverbera o que não sabe. E eu vou dizer aqui pra vocês o que é. No final dessa explanação do Rafael Cantarelli, eu vou explicar pra vocês que isso também é um problema da Shinerai. A Shinerai que também causou esse problema. Por quê? Se ela tivesse feito o trabalho que o próprio Rafael falou no início desse vídeo, trabalho de marketing, de apresentação, de lançamento, não teria gerado um vídeo desse, por exemplo. E eu não estaria aqui tendo que reagir ao vídeo desse. E o preconceito de uma pessoa que é pautada pela Honda não seria sequer dada atenção. Então, eu estou dando atenção porque eu acho o Rafael Cantarelli um cara relevante pro meio de scooter. E eu preciso rebater isso porque é uma scooter que faz a diferença pro mercado. Então, já que eu estou falando aqui de um canal que é referência, eu preciso ter também o peso que eu tenho pra poder rebater e ainda mais sendo patrocinado pela marca. Não estou representando a marca, mas eu entendo que eu preciso entrar nesse bolo aqui pra poder dar o meu ponto. Agora, tudo que vocês vão ouvir, ele não tem base nenhuma, tá? Ele ouviu isso de terceiros e tirou isso do nariz dele. fantástico ali, grande, bem visível, porém, uma das funções interessantes é exatamente o compartilhamento da tela do smartphone onde você vai poder utilizar o Waze, o Google Maps, que são funções maravilhosas pra gente que utiliza a nossa motocicleta no dia a dia. Mas, eu não vi nenhum vídeo da marca oficial mostrando exatamente esse tipo de funcionalidade. E por que você está falando isso de um vídeo? Espera! Eu vi o vídeo de um produtor de conteúdo que ele espelhou, porém, na hora que ele desligou a tela do smartphone, acabou a tela lá no painel. Então, quer dizer que você precisa ter a tela do smartphone sempre ativa para ficar sendo espelhada no painel? Não sei. Não sei, pode ser que não, mas isso não foi dito pela marca, o produtor que estava fazendo o vídeo também não se ateve a essa informação, então, pra ele pode não ter feito nenhum sentido e, por sinal, ele desligou, mas ele não percebeu que a tela desligou ou realmente é porque tem um modo de como você deixar ativa. Não sei. Agora, Rafa, você com a relevância que você tem, a importância que você tem pro meio de scooters, você se presta a isso, cara, a ser um relis replicador de mensagens sem fundamento? Cara, você é muito mais do que isso, Rafael. Você é muito maior do que isso, cara, você tem um canal de relevância e você simplesmente fala, sei lá, tipo, eu digo sei lá quando eu não sei mesmo e eu não dou minha opinião ao que eu não sei. Você está dando uma opinião baseada em nada, em éter, na opinião de outro, de outrem. Então, Rafa, você tem que reveja isso, eu estou reagindo para você rever assim, tipo, putz, é verdade, eu sou um canal relevante, por que eu estou falando isso? Eu vou lá no Pina, na loja do Pina, aqui em Recife, você fica em, o Rafael é de, é, ah, meu Deus, esqueci a cidade do lado, eu vou lembrar a cidade, ele não é de Recife, ele não é de Recife mesmo, é do lado, pega a sua scooter, Rafa, vai lá no Pina, né, em Boa Viagem, vai lá, perto de Boa Viagem, vai lá na loja, vai lá, o Caboclo vai te mostrar, cara, o Caboclo lá do Pina, da loja do Pina, a galera é legal, pô, eu conheço a loja, já fui lá, eles vão ligar a moto, não, não é de Jaboatão, não, o pessoal está dizendo aqui que ele é de Jaboatão, não é de Jaboatão, não, eu esqueci a cidade, fala aí, a cidade do, Olinda, isso, Olinda, obrigado, obrigado pessoal, Diego, é de Olinda, o Rafa é de Olinda, então Rafa, você pega a sua, sua scooter, vai lá no Pina, na loja, de fábrica da Chineray do Pina, o pessoal vai te acolher muito, e vai te, muito bem, e vai ligar a moto, vai te mostrar, e aí você vai dizer, eu fui lá na loja do Pina, que fica aqui em Recife, eu não preciso nem dizer isso, mas eu vi, ó gente, eu espelhei, não ficou legal, agora você ouve de terceiros, de outrem, tira a sua opinião, sem ter feito nada, velho, sem ter ido lá ver, sendo que você mora na cidade, que tem a moto, eu aqui na minha cidade, chegou hoje, os caras descarregaram o caminhão agora, de noite, na Mega Motos, você tem essa, ainda você tem essa oportunidade, de ver aí, cara, você está replicando, algo que você não sabe, tem uma módia de como você deixar ativa, não sei, e se você desligar a tela, do smartphone, e lá, também perder, exatamente, essa conexão, não faz sentido algum, você ter o parinhamento da tela, é o que eu falo, as informações ficam completamente aí, poluídas, porque a gente não tem, uma informação oficial da marca, isso é muito negativo para um lançamento, continuando aqui no painel, esse é um problema, que se realmente não for corrigido, e for do jeito que o pessoal está comentando, Luiz, ou seja, ele não sabe, novamente, ele não sabe, ele replica algo que ele ouviu, de alguém que tirou do nariz, se realmente não for corrigido, e for do jeito que o pessoal está comentando, nos vídeos, a meu ver, é muito grave, a moto quando você liga, ela fica em milhas, e não em quilômetros, nem o odômetro, e nem o marcador de velocidade, e isso é um problema, Rafael, então é simples, não é solar, você muda, mas você vai fazer isso toda vez, porque o que foi dito, pelo menos, por isso que eu digo, no ruído da comunicação, é que na hora que você desliga a motocicleta, quando ela volta, ela volta novamente em milhas, então você vai ter que toda vez, ir lá e setar quilômetros, cara, assim, você pode dizer que isso é uma besteira, mas faça isso toda vez que você desligar a sua moto, e você vai ver que isso não é uma besteira, tudo bem, pode ser que isso seja corrigido facilmente, por software, ali no painel da moto, porém, a Shinerei lançou um bom, isso que, para mim, é muito grave. Vamos lá, existe uma solução para isso? Provavelmente, tá? E eu concordo, um ponto com o Rafael, quando ele diz, cara, a Shinerei, ela novamente, ela erra lançando um produto, sem ao menos treinar as pessoas, capacitar, e não deixar essas motos, ou seja, entregar para essas pessoas, que vão testar e fazer o conteúdo, já setada, já da forma correta, então o erro é da Shinerei, de novo, o Rafael tá certo, mas tem um ponto, o Rafael, ele faz um, ele dá a opinião dele, sem buscar a informação, de novo, ele pega de terceiros e replica, ele tá surfando no hype, ele tá, ele tá se aproveitando desse hype, exatamente, o hype que ele tá dizendo, que ele, que ele critica, ele tá surfando, ele mesmo tá surfando, ou seja, tá sendo hipócrita, Rafa. Quem tem aí uma Urban 150, pega o painel, bota na língua chinesa, lá na língua chinesa, quando for para a língua chinesa, você vai setar para quilômetros, tá, e aí, eu não tenho essa informação, devo ter ainda amanhã, ou na segunda-feira, quando eu tiver com a moto, eu não sei se tem que desligar a moto, ou seja, você vai botar para a língua chinesa, tá, tem inglês e chinês, você vai trocar a língua para o chinês, e vai colocar no sistema de quilômetros, tá, quilômetros, desligou a moto, ligou a moto, muda da língua chinês para o inglês, pronto, voltou, agora você pode ligar e desligar a moto, ele fica em quilômetros, resolveu. Sei como é que você vai conseguir aí, o tempo todo está tendo que trocar, exatamente de milha para quilômetro, cara, eu acho que isso é assim, sabe, são detalhes que na hora que você vai juntando, você vai vendo que, poxa, peraí, será que vale mesmo a pena investir em um scooter dessa? Eu desisti, mas ainda não foi por conta disso, você vai ver ainda por que foi. E aí, está vendo o Shinerai? Por que vocês não podem dar margem? É o que eu falo para vocês, aí é para o pessoal da Shinerai, vocês ao invés de terem feito toda a capacitação da galera que está recebendo essas motos, para poder fazer todo esse procedimento, eu mesmo já falei para o meu patrocinador, já prepara logo as motos, já faz isso, muda para a língua chinesa, bota lá, seta lá em quilômetros por hora, desliga a moto, liga a moto, coloca lá em, eu não sei nem se precisa ligar e desligar, coloca no inglês, pronto, acabou, você pode desligar e ligar, a moto vai continuar em quilômetros por hora, por isso que a Shinerai tem que ficar esperta, que eu falo, é só errar um pouquinho, um pouquinho, pronto, danou, você não presta mais, e aí agora ele vai usar um argumento, que para mim é um argumento muito fajuto, e dois problemas podem ocasionar, o primeiro, é que quando você está rodando, de repente, você sai na moto, esqueceu de lá, setar quilômetros por hora, ela está rodando em milha, se você estiver a 60 milhas, você vai estar a 90 quilômetros por hora, um pouco mais, que é 1,6, você multiplica por 1,6, e o segundo problema, se você completar em milhas, vão ser 1.600 quilômetros, você já venceu a revisão, você pode perder a sua... O exercício mental do Rafael Cantarelli, para poder desqualificar a moto, ele vai buscando argumentos, para poder desqualificar, se ele achar assim, ah, tem mais um problema, é porque o pneu, ele é da cor, ele não é um preto 100%, não, ele é um preto tipo 80%, ele vai arrumar sempre um problema, para poder, um argumento, para poder botar defeito nessa moto, agora o argumento é que, se tiver a 100 milhas por hora, você se ferrou, se tiver com mil milhas, você agora tem 1.600 quilômetros rodados, esse é o argumento do Caboclo, então, por isso que a Chinerai não pode vacilar, para não dar munição, para esse tipo de argumento fajuto, entendeu? Fajuto, para mim isso aí não quer dizer nada, porque resolveu essa questão dos quilômetros por hora, está tudo certo. só garantia por confundir a parte de milha por quilômetro ali, então, de novo, não sei se realmente, esse painel, ele fica fixo, normalmente não sei, ou se você vai ter que fazer isso toda vez que você ligar sua motocicleta, se for fazer isso, cara, eu vejo que é um ponto extremamente negativo. Quando não se sabe, Rafa, a gente não dá opinião, a gente simplesmente fala não sei, é o que eu faço aqui, quando alguém vem e me pergunta assim, você, o que você acha? eu digo, eu não sei, então, quando não se sabe, é o não sei, é assim que você tem que se proceder. Agora ele vem com um ponto, que eu vou mudar agora a minha câmera para cá, para poder não atrapalhar aqui o ponto dele, que esse ponto é muito importante, está aqui, eu acho que foi isso que ele colocou, que foi um dos motivos dele não ter comprado, e isso eu concordo com ele. A Shinerai colocou uma troca de óleo a cada mil quilômetros, então isso é surreal, principalmente para quem utiliza um scooter, a gente não tem embreagem, então não tem um desgaste prematuro desse óleo, normalmente na scooter você observa o nível do óleo, tanto ok, você só precisa ali trocar na hora da manutenção, normal, além da sua scooter, que no caso da Honda é de seis em seis mil, você vê o caso da Elite, ela na versão anterior era mil, depois quatro mil e a cada quatro, agora passou para mil e a cada seis, com uma PCX, a X-Max é mil e a cada cinco mil, veja que a distância é muito grande, só que você trocar a óleo de mil e mil quilômetros, é algo surreal, se você for para a ponta do lápis, vou dar um exemplo aqui do meu uso, de casa para o meu trabalho, 25 quilômetros, então eu vou ao 50, se eu não fizer absolutamente nada mais, se eu rodar todo dia só de casa, para o trabalho, 50 quilômetros. Gente, eu estou de acordo com o Rafael nisso aqui, neste ponto agora, que ele está falando da troca de óleo a cada mil quilômetros, que foi confirmado sim, confirmei com uma fonte, foi confirmado, eu estou 100% de acordo com o Rafael Cantarelli, ele está certíssimo, é um dos pontos que eu vou fazer a crítica, a Chineray, quando eu fizer a minha análise dessa scooter, eu não acho interessante para uma marca que está trazendo um produto diferenciado como esse, de colocar mil quilômetros de troca de óleo, não tem fundamento nenhum, aí eu concordo com o Rafael, 100%. Se eu rodar de segunda a sexta, quanto é que já rodou? Exatamente, já rodou 250 quilômetros. Então, se você rodar duas semanas, 500 quilômetros, isso se você não utilizar a moto no final de semana, então, meu amigo, todo mês você tem que ficar parando para trocar óleo. E o pior, se você for analisar, tem uma coisa que é pior ainda, a scooter tem um tanque muito bom de 13 litros, gira ali um consumo de 40 quilômetros por litro. Então, se você for fazer esse cálculo, a cada dois tanques de combustível, você tem que trocar óleo. Cara, isso é surreal, é surreal. Concordo. e o problema da troca do óleo, não é apenas o custo do óleo, o óleo é relativamente barato. O problema é que você tem que, primeiro, parar o que você está fazendo, se deslocar até uma loja da Shinerai. Verdade. Está disponível, para que você faça a manutenção da moto, é uma perca de tempo absurda. Ai, Rafael. Ô, Rafael. É perda. Não é perca. Ô, Rafa. Nessa hora, quando eu vi isso, eu... Putz. Doeu. Doeu, viu, Rafa? Não é perca. É perda. Perda de tempo. Está disponível, para que você faça a manutenção da moto. É uma perca de tempo absurda. Então, não dá. Ah, uma troca de óleo a cada mil quilômetros para um scooter nesse nível, cara, não teria necessidade. De novo, pode ser que a Shinerai morde essa política. E aí, sim, comece a fazer sentido. Mas, para mim, não faz sentido nenhum. Imagina, a cada mil quilômetros, eu tenho que ir em uma loja da Shinerai para trocar o óleo de uma motocicleta. E aí, você pode dizer, poxa, mas eu gostaria até de viajar para dar o exemplo do lançamento da Honda ADV. Quando a Honda lançou a ADV, ela mandou um exemplar de São Paulo aqui para casa para que eu passasse bem com a moto. É interessante. Você vê como ele tem que introduzir a Honda no bolo, né? Ele tem que falar da Honda. Ele tem que mostrar para as pessoas a Honda. Ele tem que mostrar que ele está no viés da Honda. Então, por isso que eu disse para vocês no início desse React, para vocês entenderem qual é o viés dele. Então, ele deixa claro para as pessoas que ele está se baseando na ADV 150 e que ele é pautado pela Honda. Pautado pela Honda. Então, ele deixa claro que a Honda mandou a moto para ele, que ele fez uma viagem de 2 mil quilômetros, blá, 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 blá. Para vocês entenderem que o viés dele é esse, gente. Ele sequer, sequer, ele fala da moto. Ele faz uma comparação da moto. Ou seja, ele foi lá ver a moto. Ele nem se deu trabalho de ver a moto. Sendo que ele está em uma cidade que a moto está disponível em uma concessionária de fábrica da Shinerai, no Pina. Não é tão distante assim da casa dele. Então, ele poderia ter ido lá ver. Então, o que ele faz? Ele faz um comparativo com a concorrente direto e ele desqualifica. Ele só está desqualificando a moto da Shinerai, a Urban. Desqualificando, desqualificando. Aí, ele chega no ponto que ele se entrega. Que é esse. ... um exemplar de São Paulo aqui para casa para que eu passasse 20 dias com a moto testando e fazendo o que... Deixa eu voltar aqui para vocês ouvirem o que ele fala da... ... eu tenho que ir em uma loja da Shinerai para trocar o óleo dessa motocicleta. E aí, você pode dizer, poxa, mas eu gostaria até de viajar quando ela é exemplo do lançamento da Honda ADV. Quando a Honda lançou a ADV, ela mandou um exemplar de São Paulo aqui para casa para que eu passasse 20 dias com a moto e testando e fazendo o que eu quisesse. Então, eu perguntei, posso fazer o quê? Não, teste do jeito que você quiser. Aconteceu uma viagem para Jericoacoara com essa scooter. Então, eu saí com a ADV, fui até Jericoacoara, em torno de 2.800 quilômetros. Essa viagem ia e volta, em torno de 2.800 quilômetros. Agora, com a Urban, seria impossível fazer uma viagem dessa. Por quê? Eu ia sair de Recife. Mas você nem testou, caboclo. Você nem testou, bicho. Como é que você disse que é impossível? Você nem testou, velho. Você nem testou? Você nem conversou com o pessoal da Shinerai? Nada. Você simplesmente está aqui deduzindo, desqualificando a moto e demonstrando para que você está fazendo esse vídeo, que é o seu viés. Você, como representante de scooters, Rafael, você deveria estar levando, cara, mais um lançamento, mais uma moto para poder brigar, mais competitividade, uma moto que vem 10 mil reais mais barata do que a ADV e não simplesmente desqualificando, velho. Você, Rafa, você não ajuda o meio que você está aí batalhando há tantos anos. Você está simplesmente enterrando, jogando terra para tirar a competitividade desse meio. Você não ajuda fazendo um vídeo desse. E esse é um dos motivos de eu fazer o react com o seu vídeo. Porque, repito, juro, gente, não estou falando isso para jogar confete, para ficar de boa com o Rafael, não, porque eu não ligo, eu não quero ser amigo dele. Mas é porque ele é relevante. Tem muitas pessoas que ouvem o Rafael, que compram motos, scooters, baseados na opinião dele. Então eu fico pensando assim, meu Deus, velho, essas pessoas estão se baseando no cara que é extremamente preconceituoso com outras marcas, que não seja Honda. Ele é preconceituoso, ou seja, qualquer marca que seja fora da Honda ou até Yamaha, não presta. Ele já tem um pensamento desse que é preconceituoso. Ele sequer testou. Ele deixou claro que ele nem viu a moto, você vai ver, ele nem viu a moto, ele nem teve contato com a moto. Ele toma a opinião dele baseado em terceiros. E ele traz, ele se entrega nesse vídeo. Ele é engraçado. Ô, Rafa, você se entrega muito, velho. Falando da DV, aí está mostrado, mostrou para você. E você que está me assistindo, está aí. Chegar em Fortaleza, tem que procurar uma loja da Xineray disponível para fazer a troca de óleo da motocicleta. Faria o trecho para Jericoacoara, voltaria para Fortaleza, procuraria novamente a loja para fazer a troca de óleo e depois para voltar em Recife praticamente para fazer mais uma troca de óleo. Então veja, não existe quem comprar essa motocicleta única e exclusivamente para rodar dentro da cidade. Nem pense em viajar, porque qualquer viagem que você fizer, você vai ter que procurar uma loja da Xineray para trocar óleo. A Xineray não tem tantas lojas ainda espalhadas pelo Brasil. E aí, será que vai valer a pena? Quantas lojas tem em Recife da Honda, Rafa? Quantas lojas da Honda tem em Pernambuco? Quantas lojas da Xineray tem em Pernambuco? Você está falando de Pernambuco? Você está falando do Nordeste até Jericoacoara, que fica lá no Ceará, não é isso? Você chegou a levantar quantas lojas da Xineray tem? Você já fala de Brasil, cara. Você foi até Jericoacoara? Por que você não se atentou a falar o roteiro que você fez o comparativo? Vocês viram como ele desencaminha? Já fala do Brasil. Mas no Nordeste, a Xineray, ela tem presença. Vocês entendem o viés? Por isso que eu tenho que fazer esse contraponto para mostrar para vocês que ó, garganta todo mundo tem. Garganta todo mundo tem. Então por que ele não fez o mesmo comparativo com esse trajeto de Jericoacoara até Recife? Tem Xineray. Tem. A Xineray está posicionada no Nordeste e bem posicionada. Tanto que a Honda toma pau em algumas situações e fica incomodada. Por que você não fez esse mesmo comparativo? Porque ele não quis. Porque tem viés. Foi o que eu digo. Para mim, isso foi o que me fez exatamente esquecer completamente de querer ter uma Urba nem para testar aqui no canal. Porque eu vejo que ela não faz sentido. Não faz sentido você ter uma motocicleta que a cada mil quilômetros você... Ele nem quis. Ele nem quis. Ele nem quer para testar. Olha o absurdo. Ele não quer nem testar. Pena. Foi o que eu digo. Para mim, isso foi o que me fez exatamente esquecer completamente de querer ter uma Urba nem para testar aqui no canal. Não quer. Porque eu vejo que ela não faz sentido. Não faz sentido você ter uma motocicleta porque a cada mil quilômetros você tem que trocar óleo. Opa, mas você teve vontade de testar uma Volt que fazia 60 quilômetros com a bateria. Olha só. Ô, Rafa, na boa. Ô, Rafa, na boa, velho. Você está lascado comigo, velho. Você está lascado porque eu conheço o seu background. Quer dizer que com uma Volt CV1 que fazia 60 quilômetros e que rodava 60 quilômetros por hora você tem um monte de vídeo no seu canal, hein, Rafa? Ô, recordar é viver. Quem estiver me assistindo aí, vai lá no canal Papo Discuta e vê lá o Rafa Cantarelli rodando com a EV1 que fazia 60 quilômetros por carga. Eita, Rafa. Fazia 60 quilômetros por carga e só rodava no máximo 60 quilômetros por hora. Eu digo isso porque eu tive uma também, Rafa. Eu e você tivemos uma. quer dizer que isso valia a pena você divulgar, né? Na época. Isso valia a pena. Mas um scooter que é bacana custa preço público sugerido R$16.290 R$10 mil em média mais barato do que um ADV 150 da Honda que você insiste em trazer para esse debate. Para esse debate, não, para o seu monólogo aí. É... porque não é debate. Você insiste em trazer para cá, fazer uma comparação que não cabe, né? E não cabe porque você está fazendo um vídeo para desqualificar. Somente para desqualificar. E você ainda diz que você não tem interesse de trazer nem de testar no seu canal mas você... por causa de uma troca de óleo que eu concordo com você mas não é dessa forma que você vai ajudar ao meio das scooters. Das scooters. Não vai, cara. Por isso que todo mundo que tem scooter tem que assistir esse vídeo e ter a noção assim pô, o Rafael vacilou, velho. Rafael continua tendo relevância mas nesse vídeo vacilou porque o cara está totalmente enviesado e ele não está olhando para a galera de scooter ele está olhando para o umbigo dele ele está olhando para os interesses pessoais dele comerciais, mercadológicos o que quer que seja ele só está interessado nisso ou no viés mas não no todo na comunidade de scooter você não está, Rafa sinceramente você não está pensando nos scooteristas porque se você estivesse pensando você ia brigar como? Shinerai pô, melhora aí essa troca de óleo vamos aumentar para 5 mil não faz sentido o mil então eu vou trazer aqui galera, escuta aqui para testar eu vou entrar em contato com a Shinerai vou testar e vou mostrar que é estranho você trocar o óleo a cada mil isso sim você estaria fazendo o seu papel de relevância que você tem mas não você simplesmente solta ó, não tem nem interesse realmente não me faz nem interesse trazer para testar aqui por quê? porque a troca de óleo é cada mil e mil mas, Rafa quando a gente volta lá para o seu background para o seu passado recente, inclusive você rodou para o Recife fez propaganda de uma scooter elétrica que fazia 60 km por carga e que rodava no máximo 60 km por hora quer dizer que dois pesos e duas medidas quando lhe convém? reveja seus conceitos Rafael Cantarelli aumenta em uma scooter não faz nenhum sentido e aí entra exatamente naquele ponto será que faz sentido para você? pode ser que sim pode ser que para você você vai rodar ali mil quilômetros em três meses então, cara tranquilo pode ser que isso não vá afetar exatamente a sua rotina mas, na minha rotina ela não se enquadra peguei o manual e estava lá lubrificar a corrente a cada 500 aí foi feio aí o Rafael mandou bem porque foi feio Shinerei tomou um shoryuken de fogo olha aí rapaz deixa eu voltar aqui aqui a Shinerei tomou um shoryuken de fogo a galera 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 técnica aí é o pessoal da engenharia da Shinerei vocês tomaram um shoryuken de fogo aí do Rafael Cantarelli viu aí foi um shoryuken de fogo preste atenção no que ele vai dizer agora preste atenção é a sua rotina mas, na minha rotina preste atenção peguei o manual e estava lá lubrificar a corrente a cada 500 quilômetros que corrente, mano? aonde é que a scooter tem corrente, mano? mas isso só mostra que eles não fizeram nenhum trabalho de correção nesse manual eles trazem o modelo e colocam no mercado é por isso que eu digo, cara realmente será que a marca vai investir em produtos de qualidade? será? deixa o teu comentário aqui eu quero saber realmente a sua... deixa lá no... deixa lá no vídeo dele, tá, gente? será que essa escuta... lá no vídeo dele que eu vou deixar no link aqui vão lá deixem o comentário no vídeo dele não nesse meu vídeo aqui não nesse meu vídeo aqui não lá no vídeo dele dêem o engajamento pra ele que ele merece até atende a tua necessidade será que não vale a pena pegar o N-Max? pô, Rafa aí você foi você foi muito calhota pô, Rafa aí ele já vem assim pô, será que não vale uma ousadinha? pô, vale uma ousadinha aí você vê o cara ele faz uma campanha mesmo contra, velho é uma campanha contra o cara não testou o cara não avaliou o cara tem argumentos muito fracos que eu quebrei todos aqui quebrei todos os argumentos dele e não são consistentes ele não testou não avaliou não tem argumento consistente ele tomou a opinião dele baseado nos outros e não na opinião dele mesmo por avaliação própria e aí no final ele faz o que? ele pede pro cara pegar uma ousadinha usada, é uma PCC será que não vale a pena pegar um N-Max usada, é uma PCX boa qualidade procedência que você não vai ter dor de cabeça porque esse é um dos problemas maiores que eu vejo aqui é que quem compra uma scooter como essa pensando apenas só no preço de aquisição por ser a mais barata possível que ele pode comprar normalmente o único veículo e se essa scooter der um problema lá na frente ele vai ter peça de reposição ele vai ser atendido rápido a gente não sabe então esse é o meu medo de quando se cria um hype nesse sentido dizendo que agora acabou matou a DV matou a N-Max não presta mais nada porque a Chinairais chegou agora e vai dominar o mercado e eu gostaria que sim mas eu não vejo porque os erros que ela vai cometendo são erros mínimos e erros tão amadores e pelo amor de Deus cara pelo amor de Deus é surreal você ver um manual de uma moto que foi lançada no Brasil que em tese tem uma equipe trabalhando atrás e vem com um erro não pode não pode isso pra mim é uma falta de profissionalismo que você tem em relação ao mercado brasileiro não pode ter certeza esse sou eu agora agora ele vai falar de mim agora viste a carapuza tem produtor de conteúdo que critica que as marcas vinalhas não prestam porque a Ronda não presta não estou aqui defendendo a Ronda não sou advogado da Ronda não tenho nada com a Ronda agora se a Ronda não presta e aí você diz que a bota é muito boa cadê segue seu argumento aí Rafael bora bora ele se perde agora ele se perde por que se a Ronda não presta e aí você diz que a bota é muito boa porque ela é da subsidiária da Ronda na China peraí então se a Ronda que é a marca principal não presta mas uma moto que é da subsidiária porque é fabricada pela Ronda na China é boa? é boa sabe por que? deixa eu te explicar Rafa eu vou te explicar que você aí eu digo que você desconhece quando se fala em subsidiária não quer dizer que a marca subsidiária ela é inferior a marca a dona em si não quer dizer nada às vezes a subsidiária ela fabrica a moto e a dona ela simplesmente coloca a marca e eu vou dar um exemplo porque aí eu entendo do seu desconhecimento de mercado que aí eu vou te dizer porque eu entendo mais do que você eu vou dar um exemplo da Hauju talvez porque você é limitado a falar de scooters você não entenda do mercado mas eu entendo você eu tenho empatia a Hauju ela é a Suzuki na China ela é a Suzuki na China é não é a subsidiária somente ela é a Suzuki ou seja a Suzuki quando ela chegou na China algumas décadas atrás para montar suas motos e fabricar alguns itens algumas peças partes porque a China até então 30, 40 anos atrás era a indústria do mundo iniciando seu processo de ser indústria no mundo o Japão algumas fabricantes de motos do Japão eu estou dando a aula Rafa aprende porque é uma aula eu sou muito muito sem humildade nesse momento exatamente para irritar as pessoas e aí Rafa muitas empresas japonesas inclusive as binárias Honda, Yamaha, Suzuki Kawasaki foram lá para a China para fabricar alguns componentes das suas motos mas a Suzuki ela pensou o seguinte cara e a Honda também fez isso Rafa ela fez isso poxa ela pensou assim vamos reduzir o custo operacional a mão de obra chinês é mais barato o que a gente faz a Apple fez isso você deve ter um iPhone você tem cara de ter iPhone mas enfim eles pensaram vamos reduzir o custo de produção vamos mandar para a China o que acontece a China ela tinha uma política eu garanto você não sabe disso Rafa a China o governo chinês ela tinha uma política que era o seguinte toda indústria que vai para lá tem que ter um percentual e eu não me recordo se eram 45 ou 50% ou mais do Estado 40, 50 ou 60% dessa indústria eu acho que era 50, 50 é do Estado chinês ou seja para uma indústria de fora chegar na China e botar sua fábrica isso caiu já tem uns 5 anos talvez 6 caiu já a China ela já reduziu esse percentual mas naquela época quando todas essas indústrias chegaram na China era obrigatório que tivesse capital chinês ou estatal nessas indústrias ou seja aí resumindo para você Rafa não deve saber mesmo eu preciso deixar mastigadinho a Honda a Suzuki Kawasaki Yamaha quando chegaram na China para poder montar seus produtos ou alguns componentes eles tinham que abrir uma empresa com capital chinês ou estatal e o capital deles então é por isso que se chama subsidiária mas elas são entendeu ou seja Hauju é a Suzuki só que agora desmantelou tá e no caso a Honda não foi diferente disso então por isso que você não entende Rafa tá então você acaba colocando como se um fosse menor do que o outro não tivesse a mesma qualidade em alguns produtos para países emergentes ou para algumas marcas sim existe alguma diferença sim existem diferenças eu vou citar um outro exemplo para carros por exemplo aqui no Brasil a Fiat Strada é chamada Fiat Strada em alguns países vizinhos é chamada Dodge Ram é Ram alguma coisa é tipo Ram tá marcado Ram Ram não é Fiat Strada mas é a mesma bosta em alguns países os carros eles são iguais mas o acabamento é diferente não tem soft touch o plástico é inferior por quê? porque são países que tem um carro para um país emergente ou porque aquele carro ele tem um perfil para ser mais barato é a mesma coisa Rafa para motos então pode ser pode ser que a Urban ela tenha a mesma tecnologia embarcada numa ADV só que alguns componentes podem ter um acabamento inferior ou alguns itens eu não estou dizendo que são mas pode ser que alguns itens tenham algum tipo de item ou acabamento inferior para quê? para reduzir o custo mas o know-how de fabricação é o mesmo queria saber a sua justificativa em relação a isso já justifiquei porque como é que uma marca em tese B é melhor do que uma marca A já lhe ensinei Rafa aprendi agora não esquece mais ou a Ronda não é A tudo bem você pode até não concordar a Ronda é Ronda agora você não pode falar mal de uma marca e dizer que a outra que é produzida por uma subsidiária da marca é melhor não pode não existe isso não faz sentido quando a galera não vai fazer esse contraponto porque está todo mundo só dizendo que é tudo mil maravilhas deixa eu te dar outro exemplo Rafa a Jota Juan que é uma fábrica de freios espanhola se não me engano ela foi adquirida pela Brembo quem tem freio Jota Juan sabe que o freio Jota Juan dependendo da aplicação é melhor até do que um Brembo mas a Brembo adquiriu a Jota Juan então sim cara é possível a Brembo adquirir uma marca que é melhor do que ela em algumas aplicações em alguns produtos estuda mais Rafa poxa você é um cara tão inteligente estou apontando aqui tudo o que eu falei está publicado aí por outros canais o manual coloquei aqui na tela para você ver se quiser eu vou deixar o link para download aí no canal dele tem baixa o manual a primeira versão está lá está errada por que? por que? não houve revisão está entendendo esse é o problema não é o problema é um dos problemas que você citou que você levantou e que eu acho que você está certo mesmo isso não desqualifica a moto Rafa você está citando coisas pontuais que a Chineray precisa realmente rever os processos e exatamente por isso que eu estou expondo porque você está levantando uma questão que só dá margem para mais pessoas reverberarem e desqualificarem a moto sem ao menos conhecer e é por isso que a Chineray precisa acordar time de marketing engenharia todo mundo da Chineray precisa acordar para não dar margem para um caboclo desse ficar desqualificando o produto de vocês porque com a base nenhuma ele não testou ele não viu ele sequer levantou o fufu dele da cadeira para ir lá no Pina no Face então o pessoal da Chineray isso aqui é para vocês verem a munição que vocês dão para o caboclo desse que é todo enviesado pela Honda Honda é Honda pai e aí a Urban é uma boa opção ou não para você deixe aqui no comentário como eu disse gostaria muito de fazer esse vídeo só trazendo boas notícias mas eu não vejo como uma boa alternativa para quem vai ter somente aquela moto e depender exclusivamente dela daqui a seis meses um ano vamos ver como a Chineray está se comportando e tomara que a gente consiga sim falar bem dessa moto porque é o que eu gosto sempre de falar todas as marcas são bem vindas desde que faça um trabalho de qualidade e aí sim você vai ter um espaço muito bom porque o Brasil tem um mercado muito grande eu torço para que as marcas tragam produtos para atender todos os públicos isso é maravilhoso isso é muito bom tá bom então esse foi aí o meu vídeo sobre a Urban provavelmente não vai ter teste aqui no canal porque provavelmente não vão disponibilizar a moto para teste acredito que sim e infelizmente vamos aí vendo como é que vai se comportar a Chineray nesse mercado aí das escutas aqui no Brasil beleza o pessoal da Chineray não deixa o Rafael chorando não ô Thomas Thomas meu querido Thomas eu sei que você vai assistir esse vídeo ô Thomas pede para o povo lá do marketing entrar em contato com o Rafael Cantarelli para ele parar de chorar deixa ele testar uma Urban 150 pelo menos e se vocês entrarem em contato com ele e ele negar fala comigo que eu exponho aqui e é o seguinte cede uma moto para eles povo da Chineray pessoal do marketing cede uma moto para esse caboclo aí para ele parar de chorar provavelmente não vão ô Rafa eu faço essa ponte para você tá bom assim como você fez a ponte por mim lá na Volt há mais de há seis anos e você foi muito gentil e generoso eu vou retribuir a generosidade que você teve por mim eu vou entrar em contato com o pessoal da Chineray e vou pedir para eles cederem uma Urban 150 para você linda limpinha na cor que você quiser para você testar para você rodar para você avaliar e aí vai ser mais interessante para a gente ver para onde é que você vai qual o caminho que você vai seguir porque a partir do momento que a Chineray ceder uma moto para você testar e você avaliar eu quero ver quais serão porque vai ser muito feio para você você começar a gerar situações e aí eu volto para cá faço mais um react para comparar aí eu vou fazer um react mais profundo para mostrar o viés seu quando você testa uma moto quando testa outra quando testou a Zontes quando testou a Volts para mostrar a má vontade que você tem com a Chineray e que é uma pena porque pense comigo Rafa tudo isso que você falou de comunidade é melhor para todo mundo a gente sabe que você está falando isso garganta né Rafa não é verdade você está você está magoado você deve ter alguma mágoa e eu entendo e eu quero tentar desfazer essa mágoa que você tem com a Chineray fazendo essa ponte aí com o pessoal da Chineray para quem sabe você começar a testar os produtos avaliar parar de ser magoado entender que você tem sim uma marca que está do seu lado do seu lado que eu falo fisicamente não te dando apoio mas do seu lado aqui no Nordeste em Recife que você vai poder pegar a moto vai ter mais lançamento para você poder mostrar inclusive você vai poder eu espero que a Chineray faça isso tá o pessoal da Chineray se vocês forem inteligentes vocês vão ceder a moto para ele não fiquem magoados não vocês tem que demonstrar superioridade cedendo a moto para ele entrando em contato com o Rafael Cantarelli que tem um canal de relevância e vai ser muito interessante observar qual tipo de argumento que ele vai usar se ele vai dizer que a escuta é isso que a escuta é aquilo a gente vai achar muito engraçado se ele começar a desqualificar assim a torta direita porque ele não faz isso tá ele não faz isso quando ele quando ele está testando as motos ele é sempre ele porta os pontos positivos mas ele é sempre muito elegante ele sempre faz com muita elegância ainda mais quando é moto da Honda quando é moto da Honda é mais elegante ainda então na minha opinião eu acho que a Chineray tem que ceder uma moto para esse caboclo aqui segue uma Urban deixa o Rafael testar deixa ele avaliar e a gente vai ver qual o posicionamento dele real porque tudo isso aqui que vocês viram é opinião de terceiros tá com algumas opiniões que não são referentes somente a moto mas referentes a forma como ela foi disposta apresentada eu concordo com o Rafael a questão da manutenção o tempo de manutenção só tem mais um ponto que ele falou que eu acabei me passando que só mostra também o desconhecimento do Rafael Cantarelli de moto eu preciso reforçar aqui só para fechar meu raciocínio que eu acabei me passando e que eu assisti eu disse cara eu tenho que falar disso que o Rafael não entende Rafa deixa eu te falar uma coisa quando você fala da troca de óleo você falou que a escuta ela não tem embreagem e pelo fato de não ter embreagem não tem desgaste do óleo você fala alguma coisa do tipo que eu acabei não me pegando aqui que eu não vou perder mais tempo voltando no seu vídeo cara deixa eu te falar uma coisa óleo ele desgasta desgasta não vou usar essa palavra que os químicos vão me matar mas com toda a vênia aos químicos o óleo ele perde suas propriedades químicas em seis meses ele já está degradando abriu aquele frasquinho colocou o óleo no motor ele já está degradando porque ele começa a reagir com a atmosfera ele reage não por causa da embreagem Rafa você precisa se informar um pouco mais eu sou leigo em mecânica mas a gente que lida com moto a gente tem que saber o mínimo tá mas o que eu posso te dizer Rafa é que abrir o frasquinho ou seja tem um frasquinho aqui de óleo abrir esse frasquinho o óleo já começa a degradar porque ele está em contato com a atmosfera então imagine no motor que tem carbonização tem um monte de detritos ali um monte de partículas da combustão do combustível do ar então ele está ali degradando não é por causa da embreagem Rafa não é é porque o óleo ele tem que ser trocado a cada seis meses para motocicleta ou x mil quilômetros tá o certo é isso todo o manual que a fabricante pede é seis meses ou x mil quilômetros existem fabricantes que pedem para trocar de ano em ano mas geralmente dessas motos mais simples de baixa cilindrada seis meses ou x mil quilômetros então não tem nada a ver com a embreagem não tem nada a ver em ser scooter simplesmente abrir o frasco colocou no motor o óleo já está degradando o óleo já está perdendo suas características químicas com o contato com a atmosfera contato com a carbonização com os elementos que estão lá no motor então não tem nada a ver com a embreagem não tem nada a ver em ser scooter tá bom então eu estou contigo em relação ao intervalo de troca de óleo que eu acho que é pouco demais mas eu estou eu preciso contrapor algumas coisas que você fala sem conhecimento tá então esse é o é a análise que eu faço do react o primeiro react que eu faço aqui no meu canal e novamente eu agradeço ao Rafael Cantarelli por não ter ainda me autorizado mas Rafael se você não quiser que eu continue com esse vídeo aqui no canal você me manda mensagem diga Chico por favor retire o vídeo eu vou retirar tá eu retiro o vídeo e você tem todo o direito de não querer que eu continue com esse vídeo aqui porque afinal de contas eu estou usando sua imagem mas tem a questão do do fair use daqui da plataforma né fair use então eu espero que você tenha esse espírito do fair use que você me permita utilizar sua imagem fazer essa crítica sendo que entendo que tem pontos relevantes do que você disse importantes que eu acho que a Shinerei precisa ficar atenta pra exatamente usar você como ponto crítico pra que a Shinerei não caia no erro de dar munição pra pessoas como você Rafa entendeu que são extremamente preconceituosos enviesados e que só enxergam duas marcas Honda e Yamaha e que na realidade Rafa com todo o respeito que lhe cabe você não pensa no coletivo das scooters de longe você pensa nisso você pensa no seu umbigo você não tem o pensamento plural do melhor pros scooteristas de longe você pensa no que é melhor pra você porque se você pensasse no que é bom pra mercado ou segmento de scooters você teria levantado o fufu da cadeira ido até o Pina conversado com o pessoal testado você mesmo entrado em contato com a Shinerei do Brasil solicitado um scooter e pelo menos apresentado aqui me foi negado a scooter ou foi foi cedido a scooter testei ou então me foi negado a scooter não testei você não fez nada disso então é isso que você faz na minha opinião e eu repito com todo o respeito que eu tenho a você ao seu canal a sua relevância é um desserviço pra quem gosta de scooter tá bom um beijo Rafa fale comigo quando você quiser você tem meu whatsapp e se você e aí vem mais um convite Rafael Cantarelli venha pra cá pro meu canal pra gente bater papo eu, você e o Ricardo hã? Ricardo é nosso amigo em comum eu já convidei o Rafael pra quem não sabe teve uma Ricardo é testemunha tá? Ricardo do canal Papo na moto eu convidei o Rafael Cantarelli pra fazer uma live comigo aqui foi no mês passado tá? se não foi no início de maio foi no final de abril convidei o Rafael Cantarelli Ricardo é testemunha convidei o Rafa pra vir pra cá se Ricardo pô, você tá falando com o Rafael eu tenho contato do Rafael mas achei assim putz, não sei acho que o Rafael não ia querer fala com o Rafael vê se ele topa vir pra cá pra fazer um debate eu, você e ele ou seja, Rick é amigo dos dois então o Rafael não ficaria deslocado ele disse que tava viajando então ele não participou então Rafa publicamente convido você pra bater um papo comigo pra me chamar de babaca também venha me chama de babaca aqui no meu canal eu super aceito velho venha pra cá me chama de babaca dê o seu contraponto venha participar de uma live comigo e você será muito abraçado e respeitado tá bom? mas esse vídeo aqui que você fez não ficou legal pessoal da Chineray cede logo essa urban pro Rafael pra ele entender que ele falou um monte de bobagem isso aí galera Rafa, um beijo pra você Fum Fum Fumentor Fum Fum Fumentor Fum Fumentor Organiza só se pulverar, FU FU FUMENTOR Organiza só se pulverar, FU FUMENTOR FU FUMENTOR É que é FU FUMENTOR FU FUMENTOR FU FUMENTOR FU FUMENTOR FU FUMENTOR FU FUMENTOR FU FU FUMENTOR